Oi pessoal do Santa Tendência, tudo bem com vocês? Hoje eu trago um tutorial do Manel Art, uma unha decorada, e essa é uma das minhas favoritas. Ela é toda preta e ela tem uma teia de aranha lateral. Ela fica muito linda e eu coloco um estrazinho ali no início dela para finalizar. Então espero que vocês gostem e já que está chegando o Halloween, vão ter também outros vídeos aqui no canal de tutorial. Espero que vocês gostem e até mais pessoal, tchau, vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!